MÚSICA Oi 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 pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje vou vos trazer aqui a continuação do último vídeo Neste que é basicamente o último fim de semana do ano Quero vos desejar um grande 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 final de ano e claro que entra em grande em 2017 pessoal Mas pronto hoje estou aqui a jogar ok Como vocês podem estar a ver eu estou digamos assim a gravar a seguir ao vídeo que saiu já né Pronto eu fiz tudo de seguida porque estou com a farda ok Mas pronto bora lá estão aqui a encontrar uma partida pessoal Vamos aqui a uma individual padrão ok Para ver como é que corre isto Portanto o último correu uma merda O primeiro em que joguei sozinho correu bem no último vídeo né E pá vamos ver como é que corre isto aqui no modo competitivo ok Mas pronto bora lá então ver como é que corre agora este 3 contra 3 Acho eu né porque aquilo dizia individual padrão não sei se é tipo individual 3 contra 3 ou se é tipo individual 3 contra 3 Ah meu deus Uns contra os outros basicamente 3 pessoas não Mas pronto bora ver como é que isto corre então né pessoal Já está bem a ver um quarto por isso até já Bem pessoal agora cá estamos de volta né E bem pelo que eu estou a ver aqui vai ser um diazinho da neve né Vamos ver como é que isto corre Vamos ver como é que isto corre Vamos ver como é que isto corre Nossa senhora O Fonix que é isto, pô? Ai, Jesus. Ele estava ganhido. O Fonix. O Fonix. O Fonix. O Fonix. O Fonix. O Fonix. O que é que eu faço? FONICS! Ai, ai, ai... É que foi meio mal, tá? Começou a correr mal pessoal, tá, tá? Pai! Vamos, 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 estamos a reduzir pessoal, tu não precisa reduzir É bem, irmão Nossa Isto assim tá ficando lixado, tá ficando lixado, tá ficando lixado, tá ficando lixado. Ouça que às vezes... Oh que caraças pá! FUNIX pá! Bem, mais uma derrota zita ne? Aqui para o nosso tutorial de competitivos. Isto é muito complicado. FUNIX! 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 Uh! Jesus! Ah, defendo dessa merda zé! Ah, foda-se! O que é isso? Ah, foda-se! Toma lá dentro! Caraças! É de cu! Tô lá dentro! Go! 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 O que é isso? Ah, caramba! Caranças pá! Olha para isto pá! Merda! Está muito complicado isto! Está muito complicado isto! Para aquilo! Está, está! Estou a ver que isto está a ficar complicado! Estou a ver que tem tudo agora! Eles estão lá dentro! Bem... Estão lá dentro! Sim, estou no frio! O que é isso? É, mas fôrnix, pá! Fôrnix, pá! O que é isso? 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 Ah, tá, tá, digi! É assim, mais uma derrota em cima, que até já até anda, pessoal. É mesmo assim, pá. Pronto, olha, acontece aos melhores, pá. E pronto, é assim, pá. E pronto. E pronto, é assim, pá. E pronto. O que eu vou fazer? Vou fazer uma alteração no nosso mastro. Como é que está a prenda? O que? Eu quero a prenda, meu. Então, eu quero a prenda. O que é que está a prenda? Ai, que é uma prenda? Não tem frenda, né?! tava a dizer ali que tinha nasceu aqui gente vinha a prenda, e agora foda uma prenda! já tinha a prenda, não tenho a prenda nenhuma Wtf bora lá então aqui em uma padrão né? Vamos ver como é que acontece aqui né pessoal, por isso já sabem vai vir logo assim, por isso até já. Bem pessoal já cá estamos não é, e vamos ver se é nesta vez que conseguimos ganhar a equipa né, porque sozinho conseguimos ganhar a equipa não. Há aqui qualquer coisa que não está a bater bem, mas pronto, bora lá ver se é desta pessoal, bora lá ver ok. Espero que seja desta ok, bora lá arrancar com isso mano. Outra vez o mesmo gajo mano, oh Jesus. Vem. Ahn, por que eu dou o arrasto? Uh, 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 uh. Ahn, uja. Estou aqui em cadeia. . . É bem, pai. . . . Ok, ok, varei em defesa. . . Uds. eu disse defíze, meu. Judo os chutes na minha obra aqui, papá. Sou bom. Sou bom, meu. Eu ajudo os meus companheiros aqui, papá. Caleta do Senna, meu! Ei, Fonix, meu! Não, não, não! Ah, tá aqui! Ei, Caraca! Não, não! Não, não! Tá mal, Mati! Isso tá muito mal! Oh, Onix! Olha lá! Que grande passe, mano! Que grande passe! Isto é uma Categoria, mano! Olhem-me para isto, mano! Olhem-me bem para isto, mano! Tuca! Foi só em que está, mano! Foi só em que está, mano! Jesus! Merda! Que grande passe! Hihi! Queria apanhar o boost, mano! Desculpa aí! Hehe! Queria ir buscar o boost! Foda-se! Vamos buscar este agora! Que grande! Foda-se! Foda-se! Foda-se Vira o gajo da frente, é bem Matheus, é bem Não é ruim, não é ruim Não é ruim Caraca, os moleques todos pelo ar e pô Não tenho bolsa Gigi, o ultimo Zest a gente conseguiu Caixa rara, mano, mais uma Jesus Sem classificação, nível atual 3 de 10 partidas jogadas Oh Jesus, estamos a jogar mais partidas Mas pronto, não vai ser hoje pessoal Porque basicamente estamos no nosso video Ok, do video de hoje Espero que tenham gostado pessoal, já sabem que hoje vai também sair ai No canal, outros videozinhos Comenadamente Age of Mythology E um videozinho a falar sobre algumas coisas Portanto, é isto, espero que tenham gostado A forma para todos e tchau Tchau